Oi turminha, tudo bem com vocês? Aqui é Simone Moraes, professora de pintura em tecido e olha só que maravilha de aula que eu preparei pra vocês com muito carinho. Aqui eu vou te ensinar o passo a passo de como pintar essas tulipas azuis e essas folhas que estão assim, um arraso. E olha só, pra você conseguir esse risco lindo, eu deixei um link logo aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? E quando você fizer a sua pintura, eu quero que você poste lá no seu Instagram e me marque pra que eu possa ver. O meu Instagram é arroba simoraisartes, tá bom? Não deixe de postar e me marcar porque eu quero muito ver aí o seu empenho e ver a sua pintura, tá certo? Então turminha, agora bora lá pra nossa aula porque ela está incrível. Não perca nenhum detalhe, hein? Porque aqui eu estou mostrando pra vocês tudo bem passo a passo. Agora já se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações porque isso é muito importante pra que o YouTube te avise todas as vezes que eu colocar uma aulinha nova por aqui. Agora bora pra nossa aula, turma! Vamos aqui então pintar as folhas da tulipa. Eu vou utilizar aqui o verde grama, verde pinheiro, pântano e também o verde soft pra tá iluminando, tá bom? Então é o seguinte, turminha, eu vou usar um pouquinho do clareador, não precisa ser muito, tá bom? É só um pouquinho. Nós vamos começar aqui com essa folha, essa folhinha ela veio aqui, ó, e virou pra cá, tá bom? Então ela está dobrada e eu vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo de como pintar ela, tá? Então aqui a gente tem, olha, várias folhas dobradas. Tem essa, essa daqui também faz uma voltinha e essa aqui também. Eu vou pintar todas elas com vocês pra ficar bem completa a nossa aula. Vou começar aqui, olha, trabalhando com o verde grama, tá bom? Eu venho preenchendo aqui, olha, com o verde grama. Ó, venho trabalhando, espalhando bem essa tinta e depois eu vou trabalhar aqui com o verde pinheiro. Vou fazer aqui essa parte, aqui, olha, nessa parte de dentro da dobra, eu vou pegar o verde pinheiro, porque aqui precisa ficar mais escuro, né? Então, eu venho com o verde pinheiro, ó, vou trabalhar aqui com o verde pinheiro. Certo? Deixando, ó, esse contorno ali mais clarinho. E vou aproveitar que eu tô com o verde pinheiro, vou trabalhar aqui embaixo, ó. Aqui nessa folha, ela tem aquela nervurazinha, que tá mais ou menos aqui nessa direção, tá bom? Então, eu passo, ó, puxo aqui um pouquinho. Ó. Espalhei um pouquinho. Venho aqui agora, né? Desse lado, ó, vou escurecer também, ó. E pronto. Peguei agora o verde pântano, eu venho aqui, ó, trabalho aqui com o pântano. Aqui nessa parte de dentro, né, dessa dobrinha, é onde nós vamos deixar bem mais escuro. É um ponto onde bate pouquíssima luz. E também aqui, ó. A gente vem trabalhando com o pântano. Feito isso, turminha, eu vou pegar agora. Agora, o verde soft, tá bom? Vou vir aqui, olha. Peguei um pouquinho do clareador também, ó. E vou trabalhar aqui com o verde soft. Nesse ponto aqui, ó. Certo? Aí, agora, a gente vai definir ali melhor a nossa folhinha, trabalhando agora nessa dobrinha, nessa corvinha dela aqui, ó. Peguei mais um pouquinho do verde, ó, porque essa folha, ela veio, ó, e virou pra cá, ó. Ó lá, tá vendo? Então, ela fez essa voltinha ali. Certo? Vou pegar aqui, ó. Um pouquinho do clareador, vou trabalhar aqui, porque a minha tinta secou um pouco. Pra mim trabalhar com o verde soft. Peguei um pouquinho do verde soft, eu venho aqui, ó. Trabalhei ali um pouquinho, né? E agora, eu venho nessa parte da nervurinha da folha aqui também, ó. E eu vou vir definindo aqui essa folhinha, tá bom? Dando forma aqui e trabalhando melhor. Aqui nessa parte, olha, como a folha dobrou, né? Ela foi lá pra trás, porque aqui, ó, nesse ponto vai sair uma outra folha. Certo? Então, a gente vem aqui, ó. Trabalhando. Agora, eu pego um pouquinho, jogo aqui. E olha aí a nossa folha tomando forma, né? Vou jogar um pouquinho aqui também, que eu quero trazer um efeito aqui o seguinte, ó. Então, turma, quando a gente vai pintar a folha, né? Quando ela tá dobrada, aí tem essas questões, né? Da gente vir trabalhando bem direitinho. Nessa parte da dobra da folha, né? E aí, ó. E aí, ó. E aqui tá pronta uma folha dobrada, tá? Então, a gente consegue, olha, ver bem essa curvinha que ela faz. Agora, nós vamos trabalhar essa daqui, ó. Certo? Vamos lá? Vou passar, ó, um pouco do clareador. E vou vir aqui trabalhando do mesmo, vai ser o mesmo processo, tá bom? Então, nós vamos seguir aqui do mesmo jeitinho, ó. Eu vou preencher aqui com o verde grama. Então, vamos lá. E aí, ó. Aqui, turma, olha, eu preenchi essa parte. Se vocês observarem, ó, aqui já é a partezinha que veio e dobrou, tá bom? Então, nós vamos trabalhar aqui, ó. Nesse ponto onde a folhinha dobrou, ó. Tá? Agora, observem pra vocês verem. Vou pegar o verde pinheiro e vou vir trabalhando aqui embaixo, ó. Aqui nessa partezinha do contorno, né? A gente vai deixar mais iluminado, então, ali no contorno eu não vou passar o verde, tá? A gente vem só, ó, espalhando ele aqui, certo? Vou trabalhar desse outro lado, porque a gente tem aqui o cabinho, né? Da folhinha, da florzinha, então, eu trabalho aqui também, ó. E agora, aqui nessa parte da dobra, ó, eu vou vir aqui, ó. Vamos agora com o verde pântano. Vou deixar aqui embaixo bem escuro, ó, e vou, ó, trazendo assim as pinceladas, ó, assim, tá? Venho subindo, né? Vou deixar escuro aqui próximo do cabinho. Aqui é um ponto que eu vou deixar bem escurinho, então, eu trabalho com mais pântano, né? Verde pântano. Aqui também, ó, debaixo da dobra. Vou escurecer, né? Ó, e trouxe algumas pinceladas aqui assim, tá? Agora, eu quero que vocês observem bem como eu vou vir trabalhando aqui com o erva doce, com o verde soft, aliás, né? Então, aqui, ó, nós temos a dobra, eu venho aqui trabalhando nessa partezinha aqui, ó. Observem bem o movimento da pincelada, ó. Venho trabalhando aqui, certo? Agora, aqui, ó, é onde já vai, ó, fazer a voltinha, ó. Aquela voltinha que a nossa folhinha fez. Ó, certo? Pego mais um pouquinho do erva doce, e ela veio aqui, ó, passou pelo cabinho, ó, e seguiu aqui, ó. Né? Mais ou menos aqui, assim, no meio, ó, é onde eu também vou iluminar um pouco essa folha, ó, fazendo esse movimento, ó. E aí, a gente segue trabalhando aqui, ó. Ilumina um pouco mais aqui nesse ponto, né? E aí, gente, tá ficando, olha, prontinha, mais uma folha. Trabalhem bem essa voltinha. Essa partezinha daqui, ó, a gente não precisa iluminar ela muito, ela vai ficar mais escura mesmo. Tá bom? Deixa eu só arrumar aqui, né, ó, essa parte, e olha aí a nossa folha, ó. Vou escurecer um pouquinho essa aqui de baixo, ó, o encontro delas. E aí, tá pronta mais uma folhinha, né, da nossa tulipa, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar essa daqui. Aqui nesta folhinha, turminha, ó, vou preencher bem rapidinho aqui com verde grama e volto aqui mostrando os detalhes pra vocês, tá bom? Pronto, gente, passei o verde grama. Agora, nós vamos vir com o verde pinheiro, né? E vamos, olha, preencher aqui, ó. Então, essa parte de baixo aqui, eu vou deixar ela mais escurinha. Ó. Venho escurecendo aqui, certo? Escureço aqui também, olha, nesse contorno, puxo um pouquinho, ó. E depois, nós vamos trabalhar aqui com o verde pântano. Aqui, turma, olha só, é onde a folha veio, ela virou aqui, né? Então, aqui de baixo, ó, nós vamos deixar escuro. Porque aqui é uma dobra, né, uma volta que ela deu aqui. Então, aqui tem sombra, ó. O contorno aqui a gente não passa, não, tá? Que depois ele vai ter que ficar mais clarinho. Então, a gente escurece até essa curvinha aqui, ó. Essa partezinha aqui fica escurinho. Aqui é um ponto que vai ficar mais iluminado. Agora, a gente vai vir com a pântano. Deixa eu aproveitar o verde primeiro e fazer o seguinte aqui também, ó. Eu vou vir aqui, escurecer um pouquinho, ó. Tá bom? E aqui no meio, a gente vai fazer uma linha assim também, ó. Escurecendo um pouco. Certo? Agora, com o verde pântano. Ó, verde pântano. Eu vou vir aqui embaixo no cabinho, venho passando aqui, aí vou subindo, ó. Igual eu trabalhei com o verde pinheiro, eu venho trabalhando com o pântano. Então, eu vou escurecer aqui nesse cantinho, nesse contorno. Deu uma bolinha aqui na minha tinta. Agora, eu venho aqui, ó. Escurecer aqui debaixo. Fazendo uma sombra aqui, né, gente? Deixa eu tirar isso aqui. Do meu potinho de pincel, estava atrapalhando ali a luz de chegar aqui e eu nem percebi. Então, ó, escurecemos aqui, né? Eu vou fazer aqui assim, ó, uma linha, ó. Uma nervurazinha vindo aqui. E pronto. Agora, eu vou escurecer aqui debaixo, ó. E olha aí que lindona que tá ficando essa folha, gente. Eu tô assim, apaixonada, sabe? Com esse tom de verde pra pintar a folha, esse verde grama. Com o pinheiro e com o pântano, tá muito show. Tá muito lindo. Agora, turminha, eu vou pegar uma isquinha, né, do verde soft ou do erva doce também, tá, gente? Ó, eu vou iluminar aqui. E agora, eu vou pegar aqui, olha só pra vocês verem, ó. Nessa linha, que é dessa voltinha aqui da nossa folha, ó. Olha só. Observem bem, tá, ó. Olha a voltinha que faz aqui, ó. Certo? Vou vir aqui embaixo um pouquinho. Olha aqui, tá vendo como que iluminou? Aí, eu vou pegar agora um pouquinho, gente, do azul. Eu tô pegando um pouquinho do azul celeste. Pode ser um pouquinho do, se você tiver o azul mar. Pode ser até o, deixa eu ver aqui, um tom de azul. O azul hortência, tá? É um tom de azul só pra gente fazer um, um... Como se fosse um brilhozinho nessa folha, ó. É só um detalhe, ó. Com azul. Por causa da flor, tá bom? Então, eu tô fazendo como se fosse um reflexo azul aqui na nossa folha. E dá um efeito muito show, viu? Fica assim, chiquerésimo. Ó, peguei um pouquinho do azul hortência. Deixa eu ver o efeito que dá. É, deu mais ou menos. Então, o que eu mais quero mesmo é esse tom aqui, ó. Do, esse azul. Esse tom do azul mar ou azul cerúleo também. Vocês misturam ele com um pouquinho do branco. Aí, eu passei aqui, ficou bem legal. O que eu usei aqui foi o celeste, tá bom? Passei aqui, aqui e aqui. E olha a nossa folha bonitona aí. Amei o resultado dessa folha. Vou iluminar um pouquinho aqui esse meio aqui também, ó. Acho que tá faltando um pouquinho de brilho aqui. E aí, ela tá pronta, gente. Nossas folhas estão prontinhas. Agora, nós vamos para a tulipa. Bora lá? Essa tulipa aqui, ela tem, assim, bastante detalhes, tá bom? Então, prestem bastante atenção pra ficar tudo bem certinho aí pra vocês. Peguem um pincel, assim, de número seis, né? Uma numeração que não seja muito grande, pra vocês trabalharem aqui, tá? Porque nós vamos... Eu vou ir aos poucos, pra vocês não perderem, tá bom? Então, aqui, ó. Nós temos uma pétalazinha. Que ela é, na verdade, essa daqui, ó. Essa de fora veio e fez a volta aqui, tá bom? Mas, por enquanto, nós vamos pintar aqui essa parte de dentro toda primeiro. Aí, eu vou passar aqui, ó, o azul cerúleo. Eu ia trabalhar com cobalto, mas aí, eu mudei para o azul cerúleo, tá bom, gente? Ele ia ficar um tom, assim, que eu queria mais. Vou aproveitar e vou passar nessa daqui também, ó. Vamos fazendo de duas em duas aqui, pra não perder, ó. Aqui, eu não tô passando o clareador nesse ponto, ó. Mas, do meio aqui da minha pétala pra cima, eu vou passar o clareador um pouquinho, tá bom? Só aqui embaixo, que não. Onde eu quero que fique mais escuro, né? Deixa eu pegar aqui o meu clareadorzinho. Ó. E já vou passando ele aqui junto com a tinta nesse restante, ó. Tô passando um pouco do clareador, depois eu venho com a tinta, tá bom? Deixa eu pisto. Agora, eu venho com a tinta, ó. Vou preenchendo aqui, ó. Aqui é a outra pétala, então, eu tenho uma, duas, tá bom? E sigo até aqui em cima. Eu deixo a pontinha ali, sem ficar preenchendo muito, ó. Deixa assim. Lavei meu pincel, vou pegar um pouquinho do clareador, vou passar no contorno dessa daqui, ó. Molhem com o clareador. Pronto. Agora, vem a vez do azul marinho. Vou passar o azul marinho aqui, turminha, ó. Aqui embaixo, porque eu quero aqui mais escurinho. Ok? E aqui também, ó. É um ponto que eu quero mais escuro. Pra gente ter profundidade aqui, ó. Então, eu vou passar o azul marinho. Vou passar no encontro das duas pétalas pra separar uma da outra, tá bom? Eu quero ver vocês pintando esse risco, tá? Mandem pra mim lá no meu Instagram. Meu Instagram é arroba simoraisartes. Postem no Instagram de vocês e me marquem pra mim poder ver a pintura de vocês, hein? Tá bom? Eu quero muito, muito, muito ver vocês pintando aí esse galho de tulipas que está muito show, gente. Tá lindíssimo. Você que quer pegar esse risco, eu vou deixar um link logo aqui abaixo na descrição. Entrem lá no meu grupo, tá bom? Do Tele, pra vocês pegarem esse risco, tá? Então, eu vou deixar o grupo do Telegram, o grupo do meu WhatsApp também. Mas lá no WhatsApp pode ser que vocês entrem e o risco não está lá. Então, se vocês entrarem no grupo do Telegram, vocês conseguem esses riscos e outros, tá bom? E também, eu vou deixar o meu Instagram aqui abaixo pra vocês, certinho? Ó, agora eu vou pegar o azul. Gente, pode ser o azul hortência, pode ser o azul bebê, tá bom? Pode ser o azul soft. Tudo dá pra vocês iluminarem aqui. Ó, tô pegando o azul hortência. A gente vem aqui trabalhando com o azul hortência, ó. Pega um pouquinho do clareador. Na hora de trabalhar com esse azul hortência, a pontinha aqui não pode estar seca, ó, da flor, tá? Se tiver meio seco o tecido, vai ficar aquele contorno, né? Aquela iluminação meio fosca, meio grossa. Então, ó, o clareador vai ajudar essa tinta a correr legal. Na verdade, esse azul hortência não tá iluminando muito, tá vendo? Aí, eu vou usar, então, o azul soft. Se você tiver usando hortência porque não tem um soft, você usa hortência junto com um pouquinho do branco. Porque eu tô querendo que aqui fique mais iluminado, ó. Isso, esse aqui ficou ótimo. Tá vendo que eu vim trabalhando, ó, desci aqui um risquinho, né? E vim trabalhando bem ali. Olha só que coisa mais linda, né? Agora, gente, com o azul celeste, se você não tiver, pode deixar a sua pintura assim, tá? Mas se você tiver aí o azul celeste, você vai pegar o azul celeste e vai vir aqui, ó, em alguns pontos agora, ó. Que você vê aí que o seu ficou mais iluminado, você vai fazer isso aqui, ó. Isso vai trazer esse efeito aqui, ó. Meio riscadinho, tá vendo? Mas num tom de azul. Ó, tá bom? Isso a gente vai fazer com o celeste. Se você não tiver o celeste, aí você deixa assim mesmo, sem, tá? Trabalha só, vem aqui, ó, ilumina, ó. Ó, aqui tá sem o celeste, tá vendo? E aí não precisa de vocês se preocuparem, não. Mas tendo o celeste, agora vem com ele, ó. Ele vai ajudar nessa parte aqui pra iluminar. E aí tá formando a nossa tulipa, hein? Vamos pra mais uma pétalazinha? Deixa eu ver aqui. Qual que nós vamos pegar agora? É, fizemos esta, esta, né? Agora nós vamos fazer essa daqui. Essa daqui, observem bem, porque ela dobra aqui, ó, tá bom? Isso aqui é uma dobra, tá? Então, turma, ó, vou pegar... Vou preencher aqui normal com o azul cerulho. Cerulho, né? Venho preenchendo aqui com ele, ó. Gente, eu amo... É... Usar o azul pra pintar flores, jarras... Quem me acompanha aí sabe que eu gosto, hein? Gosto demais! Depois eu vou mostrar pra vocês a barrinha aqui desse... Desse pano que eu tô pintando. Foi por isso que eu escolhi também, né? Além de eu gostar, foi por isso que eu escolhi o azul. Pelo fato da minha barrinha aqui, tá bom? Eu gosto muito de combinar, sabe? A minha barrinha... Com a pintura. Me diz aí nos comentários se você também gosta de combinar. Fazer combinando a barrinha com a pintura. Eu amo deixar tudo combinando. Acho que fica mais bonito, né? Dá aquele acabamento assim melhor. Eu vou pegar aqui, gente, um pincel menor. Porque tem uns cantinhos aqui, né? Eu tô aqui pegando um pincelzinho menorzinho. Porque tem uns cantinhos aqui agora pra gente poder trabalhar, pra gente poder preencher. E... Um pincel muito grande não vai ser bom agora, no momento, não. Vou pegar o marinho. Vou vir aqui nesse cantinho aqui embaixo, ó. Aqui vai ficar bem escuro. E eu venho subindo aqui com ele um pouco, ó. Aqui também, nessa lateral, pra mim separar uma pétala aqui da outra. Então, aqui vai vir um escuro. E nós vamos escurecer, turma, debaixo da dobra. Então, ó. Aqui debaixo, ó. Dessa dobrinha, a gente também escurece, ó. Tão vendo, ó? Olha que interessante, ó. E a gente deixa só o meiozinho aqui, mais clarinho. Aqui nesse cantinho, ó. Também eu vou escurecer, ó. Aqui nesse cantinho. Olha lá, ó. Tá bom? E o que que eu vou fazer mais aqui? Nessa parte aqui, dessa dobrinha. Aqui em cima, ó. Tá? Aqui em cima, eu passei a tinta e vou puxando ela assim, ó. Isso pra mim trazer um movimento aqui. Tá? Essa partezinha aqui de cima, ela vai receber esse escurinho, ó. Ok? Pronto. Feito esse pedacinho, esses detalhezinhos, nós vamos vir agora, trabalhando com o azul soft. Primeiro, antes, né? Eu vou passar um pouquinho do clareador. Muito bom. E venho com o azul soft. Passo aqui, olha, na dobrinha. Tá vendo? Nessa parte. E puxo, ó. Um pouquinho. De novo, ó. Venho aqui, ó. Passei em cima. E venho, ó. Puxando, ó. Tá bom? Lá naquele cantinho ali, gente. É uma partezinha desse pedaço aqui, ó. Então, ali não precisa, ó. Jogar muita tinta. É só um cantinho mesmo. Tá lá, arrumem o cantinho, tá? Lá não precisa ficar muito iluminado, nada disso. Tá bom? Agora, eu vou pegar um pouquinho do azul celeste. Vou jogar ele aqui nesse meio. Bom, vou dar uma iluminada aqui com esse azul celeste. E vou passar um pouquinho dele aqui também. Olha, hoje a nossa aula está sendo ao som da calopsita. Olha, em casa tem uma. Ah, ela tá ali, assoviando. Que uma beleza. Vocês estão ouvindo aí, né? Ela é uma gracinha, gente. Nossa, nós cuidamos dela com muito carinho. Lá no meu Instagram direto, eu mostro ela lá. De vez em quando, eu mostro as artes que ela faz aqui, né? Na hora das minhas gravações. Depois, vocês vão lá conferir, hein? Não deixem de visitar lá o meu Insta, tá bom, turminha? Acompanhem lá o meu trabalho pra vocês verem que incrível que é também por lá. Ó, vou trabalhar um pouquinho nessa pétalazinha aqui de cima, ó. Porque agora eu já pintei essa, eu posso vir trabalhar aqui mais um pouquinho. Tá isso. Olha como, gente, que tá ficando linda. Né? Olha esse volume. Eu tô amando, amando, amando. E vocês? Estão gostando também? Eu espero que vocês também estejam, assim, apaixonadas, assim como eu, com essa tulipa. E vocês vão ver depois de prontinho o resultado que incrível que vai ser, tá? Que vai ficar isso aqui. Ó, tô jogando aqui um pouquinho do... Do marinho, só pra não ficar aquela coisa muito... Pra dar um... Joguei um pouquinho do branco agora. E faço isso aqui, ó. Só pra trazer um brilho ali, tá bom? É isso. Turminha... Ó. Aqui já tá prontinho. Essa primeira parte aqui, né? Essa primeira parte aqui, né? Mais trabalhada com mais detalhes, né? Isso é pra vocês irem evoluindo, tá bom? Então, essa aula aqui é um presentão meu pra vocês, hein? E eu quero ver vocês arrasando, quero ver vocês pintando e postando lá no Instagram de vocês. Me marquem pra mim ver essa pintura, hein, gente? Tá bom? Eu quero ir lá no Instagram de vocês, ó, e curtir bastante, tá? Então, tá combinado, hein? Eu vou ficar esperando ansiosa, tá? Agora aqui, pessoal, prestem atenção. Nós temos aqui, ó, uma pétalazinha nesse ponto. Aqui nós temos outra, tá? E esse pedacinho aqui, ele faz parte aqui, ó. Essa pétala aqui veio e virou aqui, tá bom? Vocês podem observar que as minhas aulas eu vou assim, gente, fazendo tudo bem detalhado pra vocês, tá? E esse também é o meu ritmo de ensino lá na Escola Pincel que Brilha. Se você ainda não conhece a Escola Pincel que Brilha, eu vou deixar o link aqui debaixo desse vídeo pra vocês, tá bom? Na escola, é uma escola de pintura, claro, né? E lá nós temos vários cursos. Tem curso pra você que é iniciante, tem o nosso clube, gente, de pintura que é maravilhoso. Maravilhoso lá. Nós já temos mais de 90 aulas. E nesse clube eu ensino temas variados, tá bom? Então, entrando lá, você já vai ter acesso a, nossa, muitos temas. Temas, paisagem, toalhas de banho, flores, rosas, jarros, cestas. Então, uma variedade muito grande, tá? De temas. E eu coloco conteúdos novos lá, gente, todos os meses. E nós temos uma comunidade também no WhatsApp, né? Que é um grupo exclusivo de alunos. Ali você pode postar suas pinturas pra que eu possa ver. Você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo. Então, você vai ter o meu acompanhamento de uma forma mais direta, tá bom? Então, você que já faz pintura em tecido e quer aperfeiçoar, conheça o nosso clube, hein? O link tá logo abaixo aí na descrição desse vídeo. Certinho? E tem outros cursos também. Quando vocês clicarem no link aí, vocês vão ver os outros cursos, hein? Tem de toalhas, tem cursos só de rosas, tá? Tem coleções lindas que nós temos lá, a coleção de transparência. Nossa, então, a Escola Pincel que Brilha é o lugar ideal pra você aprender pintura em tecido, tá bom? Então, bora lá, turminha. Aqui, ó. Fiz aqui, ó. Né? Essa pétalazinha. Vou aproveitar. Vamos, bora fazer essa daqui também de uma vez, ó. Já tô passando aqui o clareador. Venho com o cerúlio. Passo aqui. Deixo só esse pedacinho que faz parte da outra. Vocês lembram que eu falei isso? Então, ó. Preenchi aqui. O marinho. Aqui embaixo, onde eu quero esse ponto mais escuro. Ó. Trabalhei aqui com o marinho. Certinho. Agora, vamos lá com o azul soft. Trabalho aqui com o azul soft. Vou pegar um pincel menorzinho. Já vou jogar um pouquinho do azul soft aqui também. Aqui, gente, trabalhe com o pincel pequeno de número quatro. Esse aqui é o 421 da Condor, tá? Esse eu acho que ele é o número quatro. Já sumiu a numeração, mas ele é um número menor, tá vendo? Esse pincel é excelente pra fazer esses acabamentos aqui. Ele é um pincel macinho. Então, eu gosto dele mais pra fazer acabamentos, tá? Pra fazer preenchimento. Eu não gosto porque ele é muito macinho. Então, essa pétalazinha aqui, o movimento dela é esse aqui, ó. Ela tá fazendo uma voltinha aqui, ó. Então, eu joguei um pouquinho agora do celeste, tá? Vou jogar um pouquinho do celeste aqui também nesse. Aí, estou. Vou pegar o marinho. Eu quero escurecer aqui o encontro dessas duas pétalazinhas pra separar elas um pouquinho, tá? E aí, estou. E aí, estou. E aí, estou. E aí, olha só que lindeza. Trabalha ali os cantinhos, tá vendo? Tudo com bastante capricho, né? E olha aí, gente. Bora agora pra essas pétalas aqui que estão por fora, tá? Aí, a gente vai fazer essa daqui do meio, ó. Porque essa tá por cima dela e essa também. Então, essa daqui tá debaixo de todas. Nós vamos trabalhar essa. Depois, a gente vem fazendo essas duas bonitonas aqui, tá bom? Bora lá, então. Fazer essa pétalazinha aqui primeiro, né? Ó. Vou preencher aqui com... O cerulho, tá? Então, aqui eu só vou fazer a base. Aqui eu não tô trabalhando com o clareador. Mas daqui pra cima eu vou passar um pouquinho do clareador, tá bom? Então, eu já venho aqui, olha, preenchendo bem bonitinho. Agora, eu venho com um pouco do clareador pra manter essa ponta dessa pétala aqui molhada por mais tempo. Ó, venho preenchendo. Pronto. Agora, vamos lá com o azul marinho, né? Vai seguir a mesma sequência de cores, ó. Eu vim com o azul marinho aqui. Venho preenchendo bem bonitinho com o azul marinho. Né? Trabalhando aqui bem direitinho. Aqui embaixo, ó, e no encontro das pétalas, ó, é onde eu vou deixar bem escuro. Tá vendo, ó? Como essa pétalazinha tá de baixo, então, tem uma sombra dessa outra nela. Por isso que a gente escurece, ó. Até pra mim separar uma da outra, tá? Agora, meus amores, nós vamos vir aqui, ó. Nessa direção, mais ou menos, ó. Tá? Um pouquinho abaixo ali do contorno. Com um pouquinho do azul marinho, eu vou fazer isso aqui, ó. Certo? Fiz uma sombra aqui, uma pequena sombra, tá? Não precisa ser muito, não. Vocês vão ver que legal que vai ser isso aqui. Pronto. Aqui tá seco, então, eu vou pegar o clareador, vou passar aqui nesse contorno. Ó. Aqui, eu preciso passar um pouco do clareador, beleza? Passei, né? Agora, eu venho com esse azulzinho, que é o soft. Eu vou pegar um pequenininho pra mim fazer um detalhezinho aqui, que esse grande não vai me permitir fazer. Então, peguem um pincel menor. Ó, tá vendo que são as voltinhas que tem aqui, tá? Eu faço essas voltinhas, ó. Trabalho com essa tinta, tá vendo que eu venho esfumando ela até próximo desse escuro, mas sem jogar em cima do escuro, ó. Ó. Venho trabalhando. A calopsita hoje tá que tá, gente. Gente, eu já dei comidinha, já dei água, já dei carinho pra ela. Mas ela é assim, ela tá feliz. Ó. Tá vendo? Agora, eu vou pegar um pouquinho do nosso azul celeste. Vou vir aqui nesse meio, ó. Vou trabalhar aqui um pouquinho com o celeste, mas sem jogar ele em cima do azul marinho. Eu já trabalho com ele nesses pontos aqui, que já tá mais claro mesmo. Ó. Olha como que o celeste ilumina também. Eu posso virar um pouquinho pra cá, ó, pra me trazer um movimento, um balanço, ó. Olha lá. Certo? Vou pegar uma isquinha dele, vou jogar aqui um tiquinho. E aí, tá pronta essa pétalazinha aqui, tá pronta. Eu vou pegar só um pouquinho do azul clarinho, vou colocar aqui no meio, só pra trazer um pouquinho mais de luz ali. E um pouquinho do branco também aqui, mas é uma isquinha, tá, gente? Ó. Pronto. Então, essa pétala aqui tá pronta. Peguei um pouquinho do marinho, ó, só pra mim trabalhar aqui de novo, ó. E eu venho e esfumo assim, ó. Olha lá pra vocês verem. Por isso que eu passei o clareador aqui. Porque o clareador mantém a tinta molhada por mais tempo e eu consigo vir trabalhando, ó, fazendo isso aqui, ó. Tá? Trabalhei com o azul marinho aqui de novo, fiz isso aqui, esse movimento, ó. Olha só. O efeito que trouxe. Tá? Agora, a gente vai pra essa daqui. Mesma coisa. Vou passar esse na base. O cerulho, né? E venho preenchendo, ó. Vou preencher aqui bem bonitinho. Aqui na ponta, agora eu pego o clareador, né? Prontinho. Feito isso, agora nós vamos fazer... Trabalhar com o azul marinho, né? Mesma coisa aqui, ó. Nós vamos vir nesse movimento, ó. Fazendo isso aqui, ó. Eu venho do contorno. Eu venho aqui, ó, do contorno e vou puxando aqui pra dentro, ó. Tá? É esse movimento que vocês vão fazer, ó. Certo? Certo? Ó lá. Entenderam? Vou pegar um pouquinho do cerulho de novo. Vou passar ele aqui em cima. Opa, peguei muita tinta no meu pincel. Deixa eu limpar. Vou pegar o azul marinho. Vou jogar aqui um pouquinho dele aqui. Muito bem. Agora, com o pincel menor, nós vamos fazer essa voltinha aqui, ó. Vocês lembram que eu falei com vocês que aqui tem uma voltinha? Observem se não tá seco. Se tiver seco, vem com um pouquinho do clareador. Passa. Peguei o azul soft, ó. Eu venho aqui, ó. Eu vou marcando aqui pra vocês verem, ó. Podem até vir devagarinho assim, ó. Pra vocês verem, ó. Ele vai vir aqui e vai fazer essa voltinha aqui, ó. Tá? Tem que fazer essa voltinha aqui e agora vem pra cá, ó. Essa, esse aqui é o movimento da, dessa pétala aqui, tá bom? Vou pegar um pouquinho do azul marinho, vou jogar nesse cantinho aqui de dentro, ó. Que aqui é escurinho, né? É isso. Agora, eu pego mais um pouquinho desse azul. E vou trabalhar aqui um tiquinho, ó. Pra fazer essa voltinha. Agora, eu vou pegar o meu outro pincel que eu gosto mais. Pra mim fazer a volta aqui, ó. Peguei um pouquinho do pincel, da tinta, tá vendo? Só de um lado do pincel. Aí, a gente vai vir aqui, ó. Agora, eu viro a tinta pra dentro, ó. Tá vendo? Aqui tá a tinta no meu pincel. Então, eu virei pra cá. Aí, eu venho aqui e faço isso, ó. Certo? Peguei agora o celeste. Vou vir aqui, ó. Trabalho nessa parte iluminada, ó. Continuo iluminando aqui um pouquinho o ponto celeste. Tá lá. Certinho, turminha. Vocês que têm essa dificuldade, né? De ir trabalhando, assim, com luz e sombra, gente. Essa dificuldade no movimento das pinceladas, né? Então, você que já faz pintura em tecido há um tempo e ainda tem essas dúvidas, venha fazer parte do clube. Né? Porque lá você vai fazer a sua pintura, você vai ter o meu acompanhamento. E você vai ver o quanto você vai desenvolver. Porque você vai fazer uma pintura. E depois, você vai poder postar lá no nosso grupo de apoio, né? No grupo de apoio aos alunos. Eu vou poder olhar a sua pintura. No caso de você ter alguma dúvida. Tá bom? Então, isso vai fazer uma diferença muito grande, né? De você ter esse acompanhamento. Então, o curso, ele é, assim, um curso excelente, maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão aprender e desenvolver muito dentro do nosso clube de pinturas, tá bom? E você que já, que quer iniciar na pintura em tecido, dentro da Escola Pincel que Brilha, tem também o curso de iniciante. Então, você começa lá no curso de iniciante, depois você vai migrando para os outros cursos. A medida que você for avançando, for aprendendo, aí você vai migrando para os outros cursos, tá bom? Não deixem de clicar abaixo aqui no link pra vocês conhecerem a escola. Estou trabalhando aqui só pra não ficar muito marcado. Aí, mais uma pétala pronta. Agora, nós vamos para a última. Vamos lá? Vou preencher aqui bem rapidinho com o cerulho e... Volto pra gente fazer os detalhes, tá bom? Tá bom? Aqui, turma, passei o cerulho, agora nós vamos trabalhar aqui com o azul marinho, né? E observem bem o movimento aqui das pinceladas também, tá? Que vai ser o seguinte, ó. Peguei o azul marinho, nós vamos vir aqui embaixo, ó. Eu faço isso, faço o contorno aqui bem bonitinho e venho subindo, ó. Ó, fiz uma linha mais escura aqui. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar o marinho, vou jogar um pouquinho dele aqui, ó. Nesse ponto, ó. Vou fazer esse movimento, ó. Vou fazer um escurinho aqui também, ó. Ó, esfumo ele bastante. Por isso que eu passei o clareador aqui, tá? Pra manter essa tinta aqui molhadinha por mais tempo. Certo? Então, tem toda uma... Uma técnica, né? Agora, eu vou pegar aqui... O celeste. Vou jogar o celeste aqui, ó. Tá vendo aqui onde eu escureci? Debaixo aqui dele, eu jogo o celeste. Fiz de novo. Fiz diferente aqui nessa pétala, tô jogando o celeste primeiro. Vou pegar um pincelzinho pequeno agora. Vou vir com o azulzinho, com o azul soft. Aqui, vocês lembram que eu falei que tem uma dobrinha, né? Então, eu vou pegar o marinho, vou jogar aqui dentro dessa dobrinha que tem aqui, ó. Ah lá, ó. Pra ficar escurinho. Agora, eu pego um pouquinho... Do azul soft e jogo na pontinha dele ali, ó. Por isso que a gente vem trabalhando com o pincel pequeno, ó. Ah lá. Tá bom? De novo, ó. Venho agora aqui, ó. Faço aquela voltinha, né? Pra mim poder conseguir fazer... Essa curvinha aqui, ó. Olha a voltinha que eu fiz, ó. Puxei pra cá. Tá? Agora, eu vou vir aqui nesse ponto, ó. Ilumina aqui um tiquinho. Fiz ali um detalhe, né? Torna a pegar o marinho. Trabalho aqui de novo com ele, ó. Então, assim, a pintura, pra gente poder ter alguns efeitos, né? Exige mais... Da gente mais um pouquinho de capricho, né? E, às vezes, demanda isso aqui que eu tô fazendo, ó. Né? A gente vem trabalhando com mais cores, fazendo os detalhes. Pronto. Olha só que tulipa linda, gente. Eu tô, assim, apaixonada. Ficou muito bonito, não ficou? Olha só que lindeza. Então, nós temos aí mais uma tulipa pronta, né? E agora, o cabinho, gente, aqui, ó. Eu vou trabalhar com ele com o verde grama, tá? Então, a gente vem, ó, preenche com o verde grama. E ele, eu vou deixar mais iluminado, pra ele se destacar... Aqui, nesse cabinho, junto com essas folhas, né? Senão, ele vai misturar muito, aqui, a gente nem vê ele, ó. Então, aqui tá o cabinho. Aí, eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro, vou passar aqui em cima. Jogo um pouquinho do pinheiro, só. E agora, eu vou vir com o verde soft. E venho iluminando ele. E venho iluminando ele. os cantinhos, né? Pra ficar tudo com bastante capricho, bem arrumadinho, ó lá. Tá bom? E ali tá certinho mais uma tulipa, gente. Tá assim, ficando muito lindo. Olha só que coisa mais linda, né? Vou mostrar aqui pra vocês antes da gente ir para a próxima tulipa. Olha que lindo. Tá bom? Vamos agora pra outra. Pessoal, aqui, nós vamos trabalhar primeiro com essas pétalas que estão aqui por trás. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar... É... O azul... O azul cerulho. Tá bom? E aqui, olha, nós temos várias pétalas, né? Então, nós vamos trabalhando uma de cada vez, tá bom? A gente vai trabalhar primeiro essa partezinha aqui, ó. E é aquilo que eu falei com vocês, olha. Essa pétala aqui, ela vem e ela é que virou pra cá, tá bom? Então, nós vamos fazer a parte de dentro dela aqui primeiro. Então, eu venho, ó... Com o azul cerulho e vou vir preenchendo aqui e vou passar o clareador nas pontas dessa pétala, tá? Aqui eu não passo porque eu quero que fique mais escuro, né? Porque como essa pétala, ela está por trás, então, tem uma sombra maior nela, tá bom? E isso é um dos estudos aí de luz e sombra, né? Então, por isso que ali vai ficar mais escuro. Eu vou passar o clareador na pontinha dessa pétala pra manter a tinta molhada por mais tempo. Pra mim poder vir trabalhando aqui e conseguir trabalhar bem esse encontro de várias tonalidades que a gente vai trabalhando, tá bom? Agora, eu vou pegar aqui, ó, o azul marinho. E vou jogar ele aqui. Trabalhei um pouquinho com o marinho, certo? E agora, eu vou pegar... Deixa eu ver aqui, o nosso azul... Celeste. O celeste aqui, eu vou jogar pouco, tá? Joga um pouquinho do celeste. Nessa daqui, eu vou trabalhar mais com o celeste do que eu trabalhei nas outras, tá bom? E agora, um pouquinho do azul soft, ou azul bebê, né? O que você tiver aí, tá? 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 Ó, a gente passa um pouquinho desse azul e vem puxando, ó. Eu vou deixar essa pontinha aqui mais escura pra fazer um detalhezinho aqui, ó. Ok? Turma. Então, olha só. Estudar luz e sombra é muito importante, tá? Qual que é a importância disso? Pra vocês conseguirem uma pintura... Olha só, pra vocês verem aqui, ó. Uma pintura com mais volume. Aqui, a gente consegue ver um volume, né? Com mais brilho, com mais beleza, tá bom? Se a gente não trabalhar bem os pontos de luz e sombra, a nossa pintura, ela fica chapada, fica feia, né? Então, por isso que é importante. E aqui nessa aula, eu tô trabalhando com vocês um pouco, né? Dessa técnica aqui na tulipa e nas folhas, tá bom? Mas você que deseja aprofundar mais, né? Aprender mais. Eu te convido para vir fazer parte, né? Do nosso clube de pinturas, que é um dos cursos da Escola Pincel que Brilha. Agora, você que é iniciante, temos um curso especial para você. Onde eu vou te ensinar toda essa técnica de uma forma bem simples e fácil. E você ainda vai ter o meu acompanhamento através de um grupo no WhatsApp. Onde você vai poder lhe tirar todas as suas dúvidas comigo, tá bom? E o link eu vou deixar aqui abaixo também, na descrição desse vídeo. Então, assim que vocês terminarem essa aula, corre lá no link na descrição desse vídeo. Pra você poder ter acesso aí à Escola Pincel que Brilha. Aí, você vai escolher o melhor curso pra você. Se é o nosso clube de pintura, pra você que já faz pintura em tecido e quer aperfeiçoar. Ou se é o curso de iniciante. Porque, de repente, você tá começando agora, né? E tá aí com tantas dúvidas, porque é tanta coisa, tantos detalhes. Então, venha fazer parte aí do nosso curso de iniciante, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Agora, eu vou vir trabalhando, ó. Aqui eu tenho uma pétala, aqui eu tenho outra. Tá vendo? Então, a gente vai vir trabalhando aqui por partes. Eu vou trabalhar agora, essa daqui, ó. Tá bom? Que tá aqui por trás também de todas. Sigo do mesmo jeito, ó. Peguei o azul cerulho, vou passar ele aqui, ó. E aí Vamos lá. Ó, peguei agora o marinho, eu passei o clareador na pontinha, tá bom? Ó, venho com o marinho e vou escurecendo aqui, ó. Certo? Vou pegar agora o azul mar. Nessa daqui eu vou usar mais quantidade de azul mar, tá bom? Nessa tulipa, nessa daqui eu usei menos, né? Nessa daqui, tá? Essa eu já vou usar uma quantidade maior do azul mar. Ó, venho aqui trabalhando, né? No contorno dela, onde eu quero iluminar, ó. E aqui, gente, olha só o que que aconteceu. Eu tive o encontro de duas pétalas, não tive? Essa daqui tá de baixo, ó. Então, olha aqui a questão também de trabalhar luz e sombra. Se essa aqui tá de baixo, ó, eu vou escurecer ela um pouquinho. Porque aí, ó, pra mim separar uma da outra, tá bom? Agora, eu vou pegar o meu azul soft, vou vir aqui, ó. Iluminando essa que vai ficar por cima. Tá bom? Isso aqui também, ó, é uma das... Ó. Certo? Muito bom, né? Agora, vamos lá trabalhar mais uma. Nós temos aqui uma pétalazinha aqui, ó. Uma pequenininha, né? Essa, vamos seguir aqui também, ó, pintando ela, ó. Então, eu vou fazendo aqui uma por uma, pra ficar fácil pra vocês pintarem, né? Ó. Venho com o marinho agora. Aqui, ó, nesse pedacinho a gente deixa bem escuro, certo? Agora, turma, eu vou pegar aqui... É... Deixa eu pegar um pincel menor, porque essa pétala, ela é pequena. Vou pegar o clareador, vou passar aqui na pontinha dessa pétala, ó. Porque agora eu vou iluminar, né? Pra ficar bem... É... Pra tinta correr bem e ela mesclar com as outras tonalidades e não ficar aquela pintura... Grosseira, tá bom, ó? O clareador me ajuda nisso aqui, ó. Nesse encontro das cores, ó. Certo? Agora, eu vou pegar uma isquinha... Do... Do azul soft. Vou iluminar aqui um pouquinho. Não precisa ser muito, tá? É só um pouquinho mesmo. E aqui tá prontinha mais uma... Mais uma pétala, tá bom? Agora, é o seguinte, ó. É... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ah, tá. Então... Essa pétalazinha aqui, ó. Ela veio aqui. E ela virou pra cá. Tá bom? Eu quis fazer... Já vou pegar aqui o clareador, vou passar aqui na ponta dessas aqui de uma vez, ó. Desça. E dessa daqui. E nesse pedacinho ali. Eu agora, pra gente adiantar aqui, como eu já expliquei bem pra vocês, nós vamos trabalhar essas três aqui de uma vez, tá bom? Então, eu vou pegar, ó. O cerúlio. Vou passar ele aqui, ó. Então, aqui nós temos uma pétalazinha. E eu venho preenchendo ela até aqui assim. Aqui eu tenho outra. E aqui também, eu tenho um cantinho aqui, que nós temos essa, que é a que vai virar aqui pra fora, depois nós vamos fazer, tá bom? Prontinho. Azul marinho, mesma coisa, ó. Vou passar aqui embaixo, onde vai ser o ponto mais escuro. No encontro dessas duas pétalas, ó. Essa daqui eu vou escurecer. Certo? Vou escurecer essa daqui também, ó. Aqui embaixo. E esse cantinho aqui, ó, ele vai ser bem escuro. Aqui vai ter pouquíssima luz, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Pronto. Feito essa partezinha aqui, nós vamos trabalhar agora com o azul. É... O azul celeste, né? Vamos lá trabalhar com o azul celeste. Tô pegando aqui um outro pincelzinho. Tava lavando ali um pincel menor, né? Peguei o celeste, vou vir aqui, ó. E vou fazer esse movimento, ó. Tá, ó. Esse movimento pra cá, ó. Trazendo pra essa pontinha aqui, ó. O movimento de luz, ó. De novo. Peguei o celeste, ó. E vim trabalhando aqui, ó. Vocês não vão puxar reta aqui, não. Vão levando ela pra cá, ó, tá? Pro lado. Ó. E vou passar o celeste aqui na pontinha dessa, um pouquinho. O que que nós vamos fazer aqui agora, ó? Eu deixei isso aqui acontecer pra me mostrar pra vocês. Tá vendo que essas duas pétalas se misturaram muito? Então, eu tenho que separar elas, ó. É onde que eu tenho que vir e escurecer essa daqui, que eu quero que ela fique por trás, ó. Então, aqui ela vai ficar mais escurinha, né? E a outra vai ficar mais iluminada. Peguei agora, ó, o azul, soft, e venho aqui, ó. Tá vendo o movimento da minha pincelada aqui? Tá vendo o movimento da minha pincelada aqui? Essa daqui, ó, por enquanto eu vou deixar ela assim, porque daqui a pouquinho a gente vai trabalhar nela aqui, tá bom? Agora, meus amores, a gente vai trabalhar essas pétalas aqui que estão por fora, tá? A gente vai fazer primeiro essa daqui, que tá debaixo de todas, e depois nós vamos fazer as outras que vai vir por cima dela, certo? Então, vamos lá. Vou pegar um pincel maior. Ó, vou passar o clareador aqui em cima. Passei o clareador até aqui assim, tá bom? Agora, eu vou vir com o cerule. Aqui, nós temos meio que uma dobrinha aqui, tá? Eu vou explicar pra vocês esse pedacinho. Eu vou cobrir ele todo aqui, mas eu vou lembrar que tinha esse detalhe aqui, tá bom? Já vou mostrar pra vocês como que a gente vai trabalhar aqui. Podem vir preenchendo, ó. Com o cerule, preencham bem o tecido. Esse azul cerule, gente, ele é lindo, né? Eu gosto demais desse tom desse azul. Venho puxando, ó. Escureci aqui assim, e aqui também, ó. Tá bom? Venho com o azul marinho, vou trabalhar aqui embaixo. E aqui, vocês lembram que tinha um risquinho aqui, olha, que era uma divisão? É como se fosse uma dobra que deu aqui nessa pétala, ó. Então, eu vou escurecer aqui, puxo, e vou escurecer um pouquinho aqui, ó. Daqui a pouco, eu vou trabalhar aqui com uma cor mais iluminando aqui, tá bom? Vamos vir aqui agora. Deixa eu ver. Agora, a gente vai escurecendo aqui, ó. Fazendo umas manchinhas, né? Com esse azul marinho. Pronto. Azul celeste agora. Vou jogar o azul celeste aqui em cima. Vou pegar um outro pincel menor. Pra não trabalhar com esse celeste aqui. Tá bom? Tá bom? Ó, tá vendo? Venho trabalhando aqui as pinceladas, ó. Já dando forma a minha pétala. Tá vendo aqui embaixo? No encontro dessas cores. Vou pegar agora de novo. O azul cerúleo, tá? Vou vir aqui assim, ó. Só pra, ó. Pra não ficar reto aqui, tá vendo? Ó, pra gente trazer uns nuances, ó. E vim trabalhando aqui. O marinho. Escurecer aqui embaixo mais um pouquinho, ó. E com o azul marinho, aqui no meio, tá vendo? Eu venho trabalhando aqui uns detalhes, tá? Fazer uma sombra aqui, nesse ponto, ó. Com o marinho. Agora, eu vou pegar o azul soft. E vou iluminar aqui. Trabalhar alguns detalhes, né, ó. Ó. Ó, puxei até aqui esse ponto de luz. E vou colocar um pouquinho dele aqui, ó. Aqui, gente, é como se tivesse uma dobra aqui nessa parte, tá bom? Aqui eu venho só marcando um pouquinho. E olha aí pra vocês verem, lindezas. Coisa mais linda que tá ficando, né? E o que que vocês vão observar? Se vocês verem que, às vezes, assim, o azul marinho ficou um pouco fosco, né? Porque, às vezes, na hora de ir pintando, pode ser que desceu muito com esse azul clarinho. Aí, vocês vão vir, olha, fazendo uns retoquezinhos, assim, ó. Com o azul marinho. Ou com o cerulho também. Ó, isso faz toda uma diferença, tá? Na pintura de vocês. Certinho. Vamos trabalhar essa pétala agora? Mesma coisa, tá bom? Vou pegar o clareador. Vou passar ela aqui, ó, no contorno. Vou vir até a metade, mais ou menos, dessa pétala. O cerulho, vou preencher. O marinho. Aqui fica bem escuro, tá, gente? Agora, olha, eu vou pegar o azul celeste. Vou vir aqui, ó. Ó, trabalhei com o celeste. Agora, eu vou pegar o azul soft. Vocês lembram que eu falei que ele faz a voltinha aqui, né? Então, eu venho, ó, com o azul soft. E essa pétala, ela veio aqui, ó, e veio pra cá, ó. Olha só. Viram? Vou pegar agora um pouquinho do branco, porque eu preciso iluminar um pouquinho mais esse lado ali, tá bom? Ó, peguei um pouquinho do branco, tá? Ó, fiz ali. Opa. O meu branco tá um pouquinho grosso, gente, peraí. Vou trazer mais um brilho aqui, ó, tá? Com o branco nessa pétala. Prontinho. Agora, nós vamos para a última. Que vai seguir a mesma coisa, tá bom? Ó. Vou preencher com o cerúlio. Depois, a gente vem trabalhando com o azul marinho, né? Ó. 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 Eu venho aqui embaixo, ó, vendo o ponto onde eu quero mais escuro. Trabalho com o azul marinho nesse sentido, tá bom, turma? Ó. Ó. Certo? Ó. Agora, vamos trabalhar com o celeste, né? Peguei o celeste, venho aqui, ó. E observem, gente. Olha só, esse movimento aqui das pinceladas, ó. Tá bom? Agora, nós vamos vir com o soft. Nós vamos fazer aqui, ó. Essa voltinha aqui, ó. Né? Porque vocês lembram que eu falei que essa pétala, ela vira lá, né? Ó, fiz uma voltinha aqui pra dar um charmezinho. E aí, tá pronto. Olha, gente, que lindeza essa tulipa. Eu estou apaixonada. Ficou muito lindo, né? Agora, o cabinho, turma, é muito simples, né? Eu vou passar aqui um pouquinho do grama e depois um pouquinho do pinheiro. Ó, peguei o grama. Vou só preencher, tá bom, ó? Venho aqui, ó. Peguem um pincel menor. Agora, o pinheiro. E prontinho. Eu vou pegar um pouquinho, pode ser do branco ou do verde soft, tá? Eu vou pegar um pouquinho do branco aqui mesmo, ó. Pra iluminar aqui um pouquinho. Iluminar aqui em cima. Peraí que eu já vou fazer o acabamento ali. Ó. A gente ilumina ali um pouquinho. E pronto. Né? Olha aí que lindeza. Agora, eu vou fazer aqui, eu vou puxar os arabescos, fazer um acabamentozinho, tá? O que que eu gosto de fazer, turma? Eu vou pegar aqui, ó. Um pouquinho do verde grama. A tinta, deixa ela mais ralinha. Trabalhem com o pincel molhado. Aqui eu vou utilizar esse pincel 441 da Condor, número 8, tá? O meu tá cortado, foi aparado esse pincel, tá bom? Mas você vai usar o que você tiver aí. Você pode usar esse 421 da Condor, que ele é ótimo também pra fazer esse acabamento aqui, ó. Eu vou puxar aqui, ó. Uns galinhos. Tá? Pra gente fazer um acabamento, né? Senão, fica muito vazio, né? E também vou trabalhar aqui com um pouquinho do... Vou ver se eu faço um acabamento aqui com o estêncil, tá? E eu mostro pra vocês. Ó. Tá vendo? Então, eu vou puxar aqui assim um pouquinho. Aqui embaixo também, ó. A gente puxa um pouquinho. Ó. E olha só, turma, tá vendo? Ó. Puxei o cabinho até chegar aqui embaixo na minha barrinha. Olha só. Pintei de azul devido à minha barrinha. Olha o acabamento, né? Só puxei uns galinhos mesmo. E olha só como que fica lindo esse trabalho. Muito incrível, não é mesmo? Eu tô assim, apaixonada. Olha só que lindeza. Se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Porque aí, quando eu colocar mais aulas aqui, vocês serão avisados aí pelo YouTube, tá bom? E já vai agora. No link que eu coloquei aqui abaixo na descrição desse vídeo, conheça a Escola Pincel que Brilha. E escolha o melhor curso para você, hein? Lá tem cursos assim, recheadinhos de coisas lindas. Pra você poder evoluir na pintura em tecido, aprender muito, tá? E você que é iniciante, também terá um início brilhante adquirindo aí o nosso curso para iniciantes, tá bom? Olha só, gente, que coisa mais linda. Eu estou apaixonada. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam dessa aula.